Seja bem-vindos ao nosso canal Flávia Amor e no vídeo de hoje, né gente, reagir na coleção de vocês, tá? Eu vou reagir, né, a sua coleção, tá? Ana Larissa, que hoje é a coleção que eu vou reagir, né? E você que quer mandar a sua coleção, o que que tá esperando? Já mande no Transfer Now, que é esse site que eu deixo passar na tela e também na descrição do vídeo o link direto e lá você envia seu vídeo e já redireciona para e-mail flavismore.com, que em breve eu vou reagir no canal, tá bom, gente? Então, ó, não se esqueça o like, se inscreva aqui no nosso canal Flávia Amor, tá? Que sempre tem novidades da perfumaria, para todos os bolsos e para todos os gostos, tá? Então se você ama estar perfumado ou perfumada, o que que tá esperando, hein? Ó, não paga nada para se inscrever, hein, gente? Vão se inscrevendo aqui no canal, deixa um like, compartilha o vídeo, tá? Que toda quinta-feira tem react, reagir na coleção, né, de vocês inscritos aqui do canal, Mas temos vídeos todos os dias, tá? Sobre o mundo da perfumaria Então eu vou hoje, né, reagir à coleção da Ana Larissa, que mandou com todo carinho Então vamos lá, que eu não assisti ainda, vocês vão ver, ó, tudo em primeira mão aqui, tá, gente? Então deixa eu já clicando aqui Oi, pessoal, tudo bem? Gravando esse vídeo para mostrar para vocês a minha coleção Meu nome é Ana, sou aqui do interior de São Paulo Trouxe todos os meus perfumes aqui para a sala Então tive o maior trabalho de tirar eles de onde eles estão guardados Eu costumo guardar eles dentro de um guarda-roupa Os que tem caixa, ficam na caixa Alguns que não tem caixa, eu mostro para vocês quais são Eu acabo guardando eles do jeito que tá mesmo Tenho muito carinho pela minha coleção, não é tão grande Algumas inspirações eu fui vendo aqui no canal junto com vocês E fui comprando, uns no Blind, outros não E eu vou começar, tá, mostrando aqui para vocês Deixa eu postar uma pausa, ó Então ela falou que alguns tem caixas, outros perfumes aí Ela falou que não tem, mas ela vai falar Mas quem tá assistindo aí, quem ainda não conhece, né, esse mundo da perfumaria Eu sempre aconselho vocês a guardarem perfumes E principalmente perfumes caros, né, nas caixas, tá bom, gente? Porque as caixas conservam muito, tá? Mas não basta guardar só na caixa Tem que guardar em ambiente longe da umidade, longe da luz também, tá bom? Para não esquentar, né? Então tem tudo isso, tá bom? Tipo assim, o mais apropriado é vocês guardarem na caixa Dentro do guarda-roupa, ventilado, tá bom? E de preferência, escuro Então vamos continuar O primeiro deles é esse aqui Ah, esse? É um Dioradict Cetope Nem sei se eu tô falando certo, mas assim Esse é perfumão É bem forte Eu comprei e vende em resenha Não tinha cheirado não Eu adoro Mas eu gosto Uso pouco Mas a maioria eu uso bastante Se vocês verem, né Eu falo de uso pouco É poucas vezes Mas cada vez que eu... Ah, eu tô passada, chocada Eu uso Eu tomo banho Não consigo Fico cheia de perfume Gosto do rastro, sabe? Então esse aqui é um que é bem forte Não vou saber descrever nota E você usou até que bem Mas gosto muito Meu Deus Tenho esse aqui também Que é um Mijió Outro perfumão Eu tenho certeza que ele é dos antigos É, esse é Tá bem macerado Tem um cheiro bem parecido Com o Chanel Mademoiselle Economizo muito ele Esse aqui, infelizmente, não tenho mais a caixa também Mas adoro Perfumão também Quase não uso Já usei metade Eu tenho ele já há alguns bons anos Continua com um cheirão muito bom Deve estar bem intenso, né? Esse ano, na verdade, 22, né? A Boticário lançou de novo uma Cherie Comprei também Usou muito pra dormir É, gostoso Esse aqui lembra a minha adolescência Minha infância Usava muito esse perfume Muito mesmo Eu não sei se é muito igual ao perfume passado Né? A coleção tradicional Mas ele me lembra muito o cheiro Então traz muito essa memória afetiva Gosto muito dele pra dormir Quem souber comenta aqui Acho que é pela lavanda também Aí teve esse body splash aqui da Victoria's Secrets Bem docinho Comprei, mas não usei Não conheço esse Comprei quando viajei no... Semestre passado, né? Fui pros Estados Unidos E comprei alguns dos perfumes Que estão por aqui Outros passei muita vontade lá, Flavinha Mas enfim, né? Eu imagino O dólar tá caro Eu imagino Tem esse aqui também Que é o Mosquino Toy Eu acho que é o 2 Ele também pra mim É cheiro de banho Então às vezes a noite Eu uso também pra dormir Gosto muito Ou se eu tomo banho E fico em casa Há uma coisa importante Eu trabalho de casa, né? Trabalho remoto Todos esses perfumes aqui Sem exceção Bombinho ou não Eu uso pra trabalhar dentro de casa Tá certo Eu também Eu também trabalho dentro de casa Ah, e esse, gente? Esse daqui da Dior é meio clássico, né? Eu quero esse de Vau Bomba das Bombas Uma vez Eu lembro uns anos atrás Eu tenho esse perfume também Já há mais de sete anos Fui usar pra trabalhar Tava um dia quente Meu Deus Nem eu me aguentava no escritório Fica a dica, hein? Só liga o ar-condicionado E sem tomar banho Esse é bomba, gente Ah, eu já vi, né? Não pode faltar Em toda coleção Aquele docinho Que todo mundo ama Também amo Já sequinho os dois frascos Estou no terceiro Deixa eu dar uma pausa aqui Ana Larissa Só perfumaço Você tem o gosto Bem parecido com o meu, tá bom? Eu tenho o gosto Assim, só faltou o Ali E aí, que ainda não vi, né? Mas, nossa, meu Deus do céu Até vou colocar esse título Aqui nesse vídeo Só perfumão E cunhão nisso, né? Vamos continuar Esse eu comprei recentemente É o Idoli Intense Estou gostando também Esse é Pra mim, tá cheirinho de banho tomado Nossa, banho tomado? Não sei se ele é mais fraquinho Mas esse aqui Não achei bomba, não, tá? Eu acho ele muito forte Achei cheirosinho Pra ficar em casa Modesto, né? Aí, esse aqui é um dos meus favoritos É o Tuiri Também adoro Perfumão Ele é o Poave Aquele que tem pimenta rosa É É o M.O.Day No meu caso, eu amo Já sequei outro frasco Estou no segundo Esse é um pouquinho diferente Tá, vamos lá Tá na metade É Uso muito esse aqui, viu? É Rende muito elogio Não é um cheiro tão comum Eu curto o tradicional Tradicional Indo agora pros da Chanel Tenho esse Gabrielle Gosto muito Mas acho que ele peca um pouco na fixação É, eu também acho Mas o cheirinho é ótimo Meio cítrico Sei lá, explicado É Ah, o Coco Aí tem o Mademoiselle Também não pode faltar É, não pode faltar Frascos desse Esse é o que eu falei pra vocês no começo Que tava na caixa lacrada Mas abri pra mostrar Ah, tá Terminando de gravar Vai voltar pra caixa Isso, certinho Isso mesmo, Larissa Ana Larissa Esse aqui é o Terra Cota Da Guerlain Também perfumão Comprei ele depois que eu tinha comprado a maquiagem Gostei muito do cheiro da maquiagem Falei, ah, vou comprar esse perfume também E aí comprei ele Ele não é tão parecido com a maquiagem É, não é Infelizmente O cheiro lembra bastante Mas é um perfume muito bom Tem uma cara de praia, assim De sol Gosto desse daqui Eu sinto um cheirinho de coco meio queimado nele, assim Aí agora indo pros Lanterdi Eu tenho o Lanterdi Esse aqui é o É o de toalé, né? É o perfuminho de cabelo Ah, de cabelo? Não Mas eu tenho também o Lanterdi O tradicional, né? O EDP Eu gosto dele, viu? Pra mim vai na vibe dos docinhos Lavi O Mijior, aquela versão Bombinha também Como eu gosto Esse exala muito Eu adoro uma bombinha docinha Alguns produtos Todos nós por floral É, adora perfumar um bomba Vou colocar esse tipo Esse eu comprei recentemente também Minha irmã comprou um pra ela Eu cheirei, mal cheirei Já falei, quero também Esse é sucesso, hein? Pra mim ele é um cheiro um pouco diferente Acho que é a lavanda dele Ou esse negócio que fala que é fulger Nem sei falar disso É... Mas gosto mais ou menos, viu? Esse é um look pra mim É, eu também Mais ou menos É... Tá vendo que ela tem o mesmo gosto que eu? Esse aqui eu amo, Flávia É o Tiffany tradicional Eu dou uma economizada nele Porque eu gosto muito E como ele não é uma bomba Quantos outros Pelo menos na minha percepção Assim, de perfume Eu tendo a usar muito Dá muitas borrifadas Então eu tento dar uma segurada nele Na minha pele não fixa nem 4 horas Mas gosto muito desse perfume Nem sei falar se é floral Se é doce, se é frutado Enfim, só gosto Floral miscarado Tipo, mais ou menos Esse aqui eu amo É o Basei Volet da Cartier Ele é bem verde É, perfumão esse aí Eu amo muito Apesar de não ser bomba, né? Vocês viram Meus primeiros são mais pro bomba Daqui pra frente São alguns mais suaves Gosto muito desse perfume Acho a cara da riqueza Um cheiro de mulher rica Luxo Vou agora pra seção da mulher rica, tá? Comecei com esse daqui Ainda tem seção da mulher rica? Meu Deus Esse aqui é o... Meu Deus Sou rica! É também tradicional Apesar de ser de design, né? Também é um perfume Que eu acho super de mulher rica É um cheirinho leve Gostosinho Amo esse perfume Pena que é de 50ml Ó Esse aqui também não pode faltar, né Flávia? É verdade Amo, amo Não podia faltar, né? É um perfume super chique, delicado Eu uso... Gosto de usar ele Até pra ficar em casa Sinceramente É... Acho um perfume diferente Não é tão comum Quanto os outros que eu já tive Assim, já tenho É... É... Quando eu vou nesses primeiros Que eu mostrei pra vocês Eles vão muito pro doce Pro bomba Aqui eu tô uma mulher requintada agora Sabe? Pra vocês não ver Tô vendo Um monte de Jomaloni Ah, posso usar a miniatura Do irresistível Irresistible Sei lá falar isso Cheirosinho Ganhei em uma das compras Que eu fiz na Sephora Tá aqui também Aí agora eu tenho alguns Jomaloni Aqui tem uma história triste Eu tinha um Jomaloni Da Peony Blush Swade De 100ml Fui pegar ele pela tampa Assim, Flávia Nossa, caiu no chão Chorei sangue Sabe? Ah, eu tô passada Chocada Inclusive é esse Que eu não achei Porque eu tenho Normalmente os que eu gosto muito Eu tenho de 100ml E tenho de 30ml Pra guardar na bolsa Então o meu de 30ml Eu não achei Tá perdido alguma bolsa minha Mas a nossa bolsa Ana Larissa Você chegou o que? Quase quebrar Ou quebrou mesmo? Um Jomaloni Gente, com as colônias Jomaloni Quem não sabe aí Custa mais de mil reais Uma colônia Imagina só Os de bolsa então Esses pequenininhos aí Vocês acham que é baratinho? Não Custa uns 500 600 reais É caro, viu? Olha o nome E quais que eu tenho? Primeiro no intenso Eu tenho esse do Jasmine Sandak Marigold Esse é Esse é bomba, viu? De molini normalmente É coisinha mais leve Esse é bomba Mas esse aqui é bombástico Eu gosto muito de misturar Não é todo mundo Que tem essa paciência De ficar misturando perfumes Mas esse eu gosto muito De usar Quando eu vou usar Alguma colônia mais fraquinha E eu quero dar Mais uma potência nela Sim, eu também gosto de misturar Porque ele é puro E aí entrando nos que eu tenho Aqui o clássico O English Pearl Eu tenho de 100ml Tenho o de 30ml E o perfume de cabelo Amo Amo esse perfume Acho super chique Um cheiro diferente E acho que diferente Dos outros perfumes O que eu vejo muito Nesses do Gio Malone É que eu não tenho Tanta facilidade Em identificar Essência Mas do Gio Malone Não sei Parece que eles são Muito óbvios No nariz Então eu gosto muito Um outro que eu tenho É o de 6 Gente, se salte Uma madeiradinha leve Salgadinha Ai, esse é top também Gosto muito de usar ele Salgadinho Salgadinho É Tenho esse O ar de cabelo Sim, ele pra misturar é top Super frutado Pelo menos pela descrição Tá E eu acho que eu sinto isso também Ele não vai tanto pro verde Como o English Pearl E floral, né Ele é mais frutadinho Mais docinho É Aí tem o Mimosa e Cardamomo Acho que todos que eu tenho aqui Deve ser um colônia Ai, Mimosa Esse é o que mais tem fixação Eu amo Esse é o pecado, né Do Gio Malone São perfumes bons, caros Mas a fixação deixa um pouco a desejar É Por isso que eu acabei até comprando Esse de colônia intensa Pra tentar fazer com que ele dure mais Então Se você for comprar Gio Malone Já saiba que tem que estar preparado Pra reaplicar durante o dia Não vai fixar Mas o cheiro é incrível, tá Acho que recomendo Infelizmente, né Aí eu tenho o Honey Circle da Havana Gosto muito Cheirinho de flor gostosinho Ó E tenho Ah, eu achei que eu tinha perdido Tá aqui, ó O Peony Blush Suede Achei que tava perdido em alguma bolsa Mas tá por aqui Ah, esse também eu adoro Acho que eu tô sentindo falta mesmo Desse meu Peony Blush Esse eu amo também Peony Blush Porque eu olhando assim Parece que são tão pouquinhos Mas enfim, né Eu vou pros outros Aí tem agora uns também Eu comprei nessa minha última viagem Que eu fiz nos Estados Unidos Em outubro Me apaixonei pela Juliette Rezagan Flavinha Então eu comprei Não vou nem começar por esse, né Vou pelo primeiro Eu comprei primeiro Nora Perfume Achei esse perfume incrível Assim, muito diferente Puro âmbar, né Falando que é uma nota só Gostei tanto dele Que como já falei pra vocês, né Adoro uma bomba Fui no Superdose Esse aqui a fixação é bombástica, sabe O Nora Perfume Ele é um cheiro de pele Bom saber Muito bom também Mas bem mais discreto E o Superdose Vanilla Vibes Que eu achei muito cheiroso Tá, deles Muito mais adulto que o Michal Acho que o Michal É de uma menina de 15 anos Esse aqui é um pouco mais de mulherão Mas gosto muito dele também, tá Uso os dois Me apaixonei muito pela Juliette Rezagane Quando eu conheci agora nessa viagem Quero ter muito mais perfumes deles O Vanilla Vibes é um certeza que eu quero comprar E aí, finalizando aqui Minhas perfumes Falei pra vocês que não eram muitas, né Eu fiquei super influenciada pela Flavinha Pra conhecer os contratipos Sempre tive muito preconceito, tá De perfumes contratipos Eu também tinha Até falando pra vocês Nunca imaginei que a similaridade seria Seria parecida Que o cheiro seria bom Fixação, essências, embalagem Mas eu tentei arriscar Peguei seu cupom, Flavinha Lá no site da Manciel Comprei três perfumes Desses três Esses dois primeiros aqui Eu tive a oportunidade de cheirar o original Então o primeiro é o Majestie Se eu não estiver confundindo aqui Esse é o Crit For Her Senti o cheiro dele, Flavinha Nos Estados Unidos Passei o perfume em mim na loja Fiquei enlouquecida Mas doeu muito no meu coração Tava acho que 390 dólares Sim, caríssimo Nem fiz a conversão Mas sei que é o que? É um celular, sabe? Achei caríssimo É Vou te falar que quando eu voltava Eu compraria? Com certeza compraria Mas pra acalmar meu coração Peguei esse da Mancielo Que lembra muito Sim Não vou te falar que é igual Idêntico Mas a similaridade dele é incrível Então dá pra lembrar do cheiro Ao passar esse perfume Gosto muito dele Estão vendo, gente? Isso porque ela entende também É um perfume Também da Creed Isso é topo Eu não lembro Eu acho que é White Petal White alguma coisa O original é o da Michelle Obama Se não me engano Sim, sim E da Angelina Jolie Muito bom também Um cheirinho de arroz É Esse eu sinto Comparado com o original Que o arroz não é tão atalcado Não sei Muito bom também É, ele levemente atalcado É, ele é incrível Muito gostoso E a Naceela arrasa nas embalagens, hein? Me surpreendeu muito E qualidade E também peguei aqui o Rishik Fairy Esse é bom, hein? Eu acho que é o Delina Miss Exclusive Esqueci qual deles Delina Exclusive É o que é o mais forte, né? É Do Delina Delina Exclusive Sei lá Você vai saber melhor do que eu Sim Muito bom Bombinha Docinho Presença Nunca senti o cheiro do Delina Esse é quase idêntico Pessoalmente Espero que seja muito parecido Muito Muito parecido E se for top também É um dos que eu quero aqui na minha lista O Chopin fala Gente, ó No Ancielo Se vocês quiserem comprar também Que são Assim, tipo Na minha percepção É uma das melhores marcas De contratipo Porque eles conseguem fazer o perfume Ainda mais intenso E mega parecido Com esses caríssimos aí Que custam 3 mil reais Absurdo E vocês vão pagar Menos de 200 reais Lá no site da Ancielo E usando o cupom Flávia Amor Vocês ganham descontinho E gente Então, ó Site da Ancielo Vocês acham esse perfume Vocês que estão vendo Esse perfumão aí Não tem como comprar Vai lá na Ancielo O que você vai achar, gente Ó, vocês viram aí, né? Vamos continuar Flavinha, esses são os meus perfumes Top, hein? Amo, amo, amo Todos Não guardo nenhum Assim, eu sei que Nuita gente é colecionadora E economiza, né? O único que eu economizo mesmo É o Mijió Muito Eu sei que se eu for procurar Pra comprar Eu não vou mais achar Com o mesmo cheiro Ah, eu esqueci um aqui Esse aqui é o DoSom Da Tiptique Eu acho que é lixo, né? Flavinha Foi caro Bem carinho Ele é meio que Floral oriental De cheiro diferente É, se não me engano Nunca vi esse Também é jasmin E algumas outras flores Enfim Muito bom, tá? Recomendo Pra quem tiver a oportunidade Esse eu acho que é nicho Acho que eles fazem só Perfumes e velas Não sei se são franceses Mas enfim Também recomendo, tá? São sim, né? Tá escrito aqui Paris Agora que eu vi Bem diferente Muito, muito, muito bom Então, pra completar Minha coleção aqui O que eu quero é Qual? Recuperar o meu Pione Blush Sweet De 100ml Que eu quebrei Nossa, que dó Comprar o Treat For Her Original Com Vanilla Vibes E acho que por enquanto É só esses, assim Do que eu tenho em mente Para as minhas próximas compras Vamos ver Se eu vou ter disposição, sabe? Experimentar o MMM Da Juliette Se você comer aqui Esse vício Custa caro Então tem que comprar Com muita calma Paciência E parcelando, né? A gente se organizando Não atrapalhando As nossas finanças Ah, eu acho Que é uma paixão Muito boa Enfim, Flavinha É isso Muito obrigada Obrigada a vocês Obrigada a vocês Do canal Comentem aí Da coleção O que vocês acharam Comente aí, gente É uma coleção pequena Mas eu amo muito Se meus perfumes Pequena? Peraí que ela mandou Mais um pedacinho Aqui, gente Que ela tem mais Um pouquinho aqui Vamos lá Flavinha Só complementando A minha coleção Tá? Que depois Eu gravei o vídeo Pra você Eu comprei Mais três perfuminhos Um deles foi até Um brinde Dessa compra Então Eu peguei Perfume já Com pouco uso Então não foi zerado Da loja, né? Nesses grupos De Facebook Que você sabe muito bem Como eles funcionam, né? Então O primeiro deles Aqui é um Joe Malone Ele é o Deixa eu pegar aqui A frente dele O Cee Deffodil Muito, muito, muito Cheiroso Eu tô apaixonada Por esse perfume Ele é da coleção De 2022 É um dessas Da edição especial Com certeza Eu vou comprar um De 100ml Porque vai que ele Sai de linha Sim, vai saber, né? Esse outro também Era um que eu queria Complementar aqui Minha coleção O Pop & Barley Nossa, um cheirinho Muito delicado Tô apaixonada também Por esse perfume Tenho usado bastante Ele esses últimos dias Olha o pequenininho Joe Malone Esse é o Orange Beaters Ele veio de De brinde, sabe? Nessa compra Me mandaram Esse aqui Não conhecia Achei bem cheirosinho Gostei também É mais cítrico Ai, o Montale E esse aqui É um da Montale Ele é o Sand Flowers Bem amadeirado Assim Ele é diferente Eu vou precisar Me acostumar Pra conseguir usar ele Assim Comprei no Blind Né? Metiu No louco Da Blind É Mas vamos usar Sabe? Comprei, paguei Tem que usar E aí São só mais Esses quatro Mesmo É mais pra complementar Minha coleção Um beijo pra você Um beijo pro pessoal Espero que vocês gostem Do vídeo São poucos perfumes Né? Somando os outros Que eu já mostrei Esses daqui Mas eu amo Assim Sou viciada Então vamos lá Nossa Obrigada pelo vídeo Viu, Narissa? Só perfumão Bomba Top Você tem o gosto Muito parecido Com o meu Só faltou o Ali Não sei como Acho que você não gostou Do Ali Né? Porque assim O Ali é perfumão Também bomba Né? Bombástico Tá? E iria se encaixar Muito bem Aí, né? Eu tenho que experimentar Você que curte Juliette Rezegans Aquele Que é tudo E Assim Você tem de tudo Né? John Maloney Tem perfumes de nicho Tem É contratipo Que eu vi É só da Nuancielo Né? Que você tem Eu não vi Perfumes nacionais Eu não sei Se você mora Em outro país Né? Por isso que você tem Acesso aí Você falou Que é de São Paulo Né? Mas parece que você Mora em outro país Porque Só perfumão Bombástico E aí Tipo Até sabe Os preços Em dólar Mas assim Amei Gente Vocês viram aí Coleção topíssima E ainda por cima Ela foi Assim Falou Bem modesta Falou que não tem Tantos perfumes Mas olha Ainda bem que você Tem muitos perfumes Tops E usa Todos eles Isso que é bacana Mesmo estando em casa Né? Ana Larissa Sei que trabalha em casa Assim que nem eu Usa Usa de boa Né? Não tem essa De Ah eu vou ter perfumão Só pra sair Se for pensar assim Vai ficar aí Né? Porque a gente Sei lá Eu pelo menos Eu não saio tanto Então se eu for Usar meus perfumes Só na hora Que eu for sair Aí me lascou Né? Então olha Muito obrigada Vendo a Larissa Pelo seu vídeo Amei Você faz certinho Guardando as caixas Né? Você não falou Os que estão fora Ou falou Né? Alguns só Não são tantos Que você deixa Fora das caixas Né? Mas eu creio Que com certeza Você guarda eles Muito bem Né? Se bem que você usa Eles Direto Então também De boa Agora É isso gente Olha Eu tô aqui Abismada E vocês O que vocês acharam Da coleção Da Ana Larissa Comenta aqui embaixo Também E dá dica pra ela De perfumões Né? Que ela também Vai adorar E é isso gente Um super beijo A todos Até os próximos vídeos Bye bye